As duas equipes no gramado do estádio Ipatingão E é pra lá que a gente vai com o repórter Josino Ribeiro Josino, fotos aí, jogadores posando para os fotógrafos, não é isso? Boa noite Marcos, é exatamente isso, vamos tentar falar com o Alessandro Porque o Alessandro dá rapidinho aqui, o goleiro correu parece que pra jogar a camisa ali Já já a gente volta, Marcos Leandro Aí, é a movimentação no gramado do estádio Ipatingão Os jogadores do Ipatinga se dirigindo para a torcida Algumas camisas arremessadas para as arquibancadas do Ipatingão O torcedor do Ipatinga colorindo o estádio Trazendo toda a confiança, toda a alegria O Ipatinga muito próximo da Série A do Campeonato Brasileiro Josino Marcos, ouvindo aqui o atacante Alessandro É uma decisão, a gente tá levando isso pra dentro de campo Espero que a gente consiga fazer um bom jogo Eu estejo num dia feliz pra gente sair daqui com o acesso garantido É hoje, Alessandro? Se Deus quiser Marcos Leandro Aí o Alessandro, 20 gols já marcados no campeonato É um dos artilheiros da competição E um dos destaques, claro, do Ipatinga Alessandro motivado e hoje com um companheiro de ataque novo Se assim a gente pode dizer Ele vai formar a dupla ofensiva com o atacante Diego Já que Diego Silva, também destaque do Ipatinga no campeonato Está lesionado Josino Condições aí no gramado ou não? Ainda não O time do Marília ainda não subiu Agora sim, agora sim Vamos lá então Tentar falar com alguém Já já eu volto aqui, Marcos Obrigado, Josino Está um pouco confuso aqui hoje Estádio cheio É a torcida do Ipatinga Se agitando nas arquibancadas As equipes ainda aproveitando ali Os instantes finais de aquecimento Agora sim, Josino Ouvindo aqui o lateral direito, Claudemir do Marília Bom, a gente observa a torcida, vai empurrar o Ipatinga Como evitar que o Ipatinga consiga um resultado positivo à noite? Não, nosso time tem que estar ligado o tempo todo Já mais agora no começo do jogo, tem que ir mais ligado para o homem para cima Ela tem que estar ligada até o final para não ser surpreendida Obrigado, Marcos Agora as escalações Começando pelo Ipatinga Hoje apoiado pela sua torcida aqui no Vale do Aço Mineiro Ipatinga do técnico Emerson Ávila em campo Com o número 1, Fred 3, Duílio 5, Jean 4, Léo Oliveira Ipatinga com 3 zagueiros Número 2, Márcio Gabriel 7, Leandro Salino 8, Augusto Recife Número 10, Gerson Magrão 6, lateral esquerdo Beto Dupla de ataque Diego Clementino Número 9, 11, Alessandro No banco de reservas O Emerson Ávila Vai contar com os seguintes jogadores aqui na noite de hoje no Ipatinga Rodrigo Poço Leandro Soares Marinho Donizete Henrique Tales Hugo E Jonatas Vamos à escalação Do Marília Marília do técnico Jorge Rauli Que hoje foi punido pelo SPJD 30 dias de suspensão Número 1, Visoto 2, Claudemir 3, Montoya 4, Fábio Recife Número 6, Vicente Número 5, Deda 7, Hernani 8, Camilo Número 10, para Diego Barcelos Número 9, Leandrinho 11, Wellington Amorim Hoje o Paulo Comelli Na verdade é o ex-jogador Guilherme No banco de reservas do Marília Giovanni Leandro Camilo Bruno Ribeiro Reginaldo William Fabiano Gadelha E o número 18 Wellington Silva Guilherme Ex-jogador do Atlético Ex-jogador do Cruzeiro No caso o Atlético Mineiro Voltamos então ao gramado Com o repórter Josino Ribeiro Antes A gente aproveita Para confirmar O trio de arbitragem Apinta o jogo Wilson Souza De Mendonça Árbitro FIFA De Pernambuco Ele será auxiliado Por Roberto Bratz Do Paraná E Enio Ferreira De Carvalho Do Distrito Federal Agora sim Josino Pois é Marcos Guilherme Fazendo a sua estreia Fora das quatro linhas Guilherme Boa noite Como é que será Essa estreia Diante do Ipatinga Primeiramente Boa noite É um jogo Importante Para as duas equipes O Ipatinga Com a vitória Terá o acesso garantido Mas nosso time Apesar de nos ter tirado Terem tirado Seis pontos A nossa equipe Nós ainda temos chances Na competição Então é procurar Fazer um bom jogo No começo Ter um pouco de cuidado Que o Ipatinga Vai vir pra cima Mas nosso time É experiente Gosta de jogar jogos Jogos assim Fazer um bom jogo E sair daqui com a vitória Um pouco nervoso? Não, não Achei que ia ficar Um pouco mais nervoso Um pouco ansioso Pra começar logo o jogo Obrigado Marcos Leandro Guilherme A beira do gramado Hoje substituindo O técnico Jorge Rauli Que foi punido Como eu disse Trinta dias de suspensão Pelo STJD Punição Foi divulgado agora No começo da noite Já já O nosso comentarista Mário Marra Vai falar sobre As duas equipes E vamos explicar aí Já que o Guilherme Levantou a questão O Marília Perdeu seis pontos Pela escalação Irregular Irregular Do Leandro Camilo Essa escalação irregular Teria ocorrido No jogo diante Do Havaí Pela terceira rodada Na vitória Por 4 a 3 Em primeira instância O Marília perdeu E agora tenta aí Novo recurso Pra que os seis pontos Façam parte Da trajetória Do Marília Nesta Série B Do Campeonato Brasileiro A saída de bola Vai pertencer ao time Da casa Ao Ipatinga A torcida Marca a presença No Ipatingão Mário Marra Pois é Marcos Um jogo muito importante Pra história Do Ipatinga E a gente fica pensando Também no lado Do Marília Com 50 pontos Agora na tabela De classificação Se não tivesse perdido Esses seis pontos Estaria com 56 E entre os quatro Classificados Que falta hein Esses seis pontos Vão fazer muita falta Esse ano Na história do Marília É um jogo Que tem tudo pra ser Um jogo muito agitado De muita correria O Ipatinga Usa muito as duas laterais Começa o jogo E o árbitro Wilson Souza De Mendoza Mandou voltar Pode ter ocorrido ali Alguma invasão No círculo central De qualquer maneira Tá em cima do lance O Wilson Souza De Mendoza Mário Marra Tá ligado Tá atento Ele gesticula Conversa algo Ali no gramado Abre os braços O Wilson Souza De Mendoza Agora sim Valendo Primeiros 45 minutos De futebol Para Ipatinga E Marília Jogo que pode valer A Série A Do Campeonato Brasileiro Para o jovem time Jovem clube Do Ipatinga Apenas nove anos De existência Já tem um título Mineiro Do Ipatinga A torcida do Ipatinga Nessa expectativa Mas o Marília Tá aí Querendo Estragar essa festa Pelo menos hoje Adiar Essa possibilidade É com esse propósito Que o Marília Tá em campo E também Sonhando Com o grupo Dos quatro primeiros Colocados Marília Que tá Na quinta colocação Tem cinquenta pontos Cinco a menos Que o quarto Colocado vitória O árbitro pegou Na falta Contra o Ipatinga O torcedor Já pressiona Nas arquibancadas Wilson Souza De Mendoza Já pedindo calma Ali Pro camisa 10 Gerson Magrão Marcos Oi José Nó E lembrando que Em 17 jogos Disputados pelo Ipatinga Aqui no Ipatingão Foram 13 vitórias Três empates E apenas uma derrota Para o Cristiano Excelente o retrospecto Do Ipatinga Aqui no Ipatingão Mário Em casa Brilhando na Série B Do Campeonato Brasileiro Esse ano E jogar em casa Pro Ipatinga Já foi sinônimo De sofrimento Né Marcos Especialmente Disputando Disputa de Série C Pra Série A Pra Série B A ascensão Final de Campeonato Mineiro Contra o Cruzeiro Jogando no Ipatingão E o Ipatinga Se deu mal E saiu o cartão amarelo Para o Gerson Magrão Agora pouco foi advertido Pelo árbitro do jogo Dessa vez Wilson Souza de Mendoza Resolveu mostrar O cartão amarelo Para o Gerson Magrão Que cometeu uma Falta dura Pra cima Do Fábio Recife Da nota aqui Marília Desce com perigo Pela direita Fez o Breck ali O Leandrinho Apareceu O Leandrinho Saindo Conseguiu roubar a bola Para o time da casa Saída de bola Aliás Pressionada Ali do Ipatinga Tá em cima O Marília A Oliveira Vai tendo alguns problemas Ali pra se livrar Do Leandrinho Conseguiu roubar a bola O Marília Boa jogada Do Claudemi Chegou ali De fundo O toque Na entrada da área O Eitor Mourinho Bateu Fred Fez a defesa O goleiro do Ipatinga E o Marília Já indo pra cima Do Ipatinga Agora o Ipatinga Vai tentar o contra-golpe Alessandro Marcado no meio-campo O toque mais atrás Para o Leandro Salino Gerson Magrão Tocou de lado Jean Perna esquerda Inversão de jogo O toque na direita Um pouco curto Facilitou ali O trabalho da defesa Do Marília Bola recuada Para o goleiro Visoto Alessandro Foi pro chão Mandou seguir Wilson Souza De Lendonça Mário Marra Sensação De que o Visoto Foi na bola Sensação De que ele foi Na bola Agora Que bobeada Na frente da zaga Na frente da zaga não Só o goleiro E o gol Uma bobeada Terrível Do goleiro Visoto Quase quase Alessandro Fazendo o primeiro gol Do jogo E o vigésimo Primeiro dele Na competição Começou quente A partida Aqui no Ipatingão De movimentação Intensa Ele fica mais parado Joga com bola E o Marília Sabe também Que especialmente Pela esquerda Joga o time do Ipatinga Por isso até A pressão Na saída de bola Por aquele setor A gente A gente Para mim Totalmente Na bola Na bola Acertou Wilson Souza De Mendonça Enquanto isso A torcida Do Ipatinga Canta Empurra A equipe Vai tentando Subia o ataque O Marília Valdeir Tocou no meio Fez o porta-luz Wilson Souza De Mendonça A bola sobrou Para o Duílio O zagueiro Duílio Vai levando E o Ipatinga Ao ataque Márcio Gabriel Na frente Do Márcio Gabriel Vicente Conseguiu drible Jogada individual Do Márcio Gabriel Tocou para Alessandro Falta Falta Para o Ipatinga Falta Que pode levar Perigo Ao gol do goleiro Visoto Boa jogada Ali do Alessandro Ele saiu Para receber Como um pivô Não dominou Deixou a bola Passar Para girar Na cara Do goleiro E foi derrubado A gente Revê Para o outro ângulo Foi ao chão O Alessandro Três jogadores Do Ipatinga Prontos Para a cobrança A barreira Do Marília Sendo formada Alessandro Próximo Da bola O Léo Oliveira São os jogadores Do Ipatinga No ataque Procura do primeiro gol E o árbitro Vai dar uma bronca No pessoal Ali Está na barreira Inclusive Alguns jogadores Três jogadores Do Ipatinga Para tentarem Atrapalhar A visão Do goleiro Visoto Beto Beto Também Está por ali Beto E Alessandro Beto Perna Esquerda Bateu Colocado Na trave Deu rebote Leandro Salino Tenta Se safar Como pode A defesa Do Marília É tiro De meta O Ipatinga Mais presente No ataque Agora Mais presente Tentando jogar De novo Pela esquerda Vem o Ipatinga É um time Que tem essa vocação Se puder jogar Mais pela esquerda Vai jogar O jogo todo Agora Marcos Eu fico pensando O que passa Na cabeça Do goleiro Visoto Que não é o titular O titular é o Júlio César De repente Ele é punido Entra o Visoto E com Um minuto e pouco De jogo Quase sai um gol Marcos Josino Ribeiro E o goleiro Júlio César Foi punido Pelo STJD Pegou três jogos Porque ele teria Xingado um Gandula Na partida Contra o Gama A gente vê Hoje interino À beira do gramado O jogador Guilherme Que é da cidade De Marília Peda Bola recuada Para o goleiro Visoto E o Alessandro Outra vez Para tentar atrapalhar A saída de bola Do Marília E o Visoto Novamente Tendo ali um problema Com o Alessandro Os dois se chocaram Agora Está querendo atendimento O médico goleiro do Marília O detalhe do goleiro do Visoto Sentindo dores ali No pé direito E quase quase O Alessandro O Alessandro está confiando muito No Visoto não Ele vai em todas Agora O Visoto já entregou Na primeira Toda bola recuada O Alessandro vai em cima Tentando ver se Se acerta de novo Nesse lance aí O Alessandro foi aquele Do início do jogo Ele tenta tirar O Visoto estica O braço esquerdo E o Alessandro Se choca com ele Mas o Visoto Não tinha como sair dali Ele foi na bola O braço esquerdo Do Visoto Na bola Márcio Gabriel Tenta sair jogando Foi para o chão Falta para o empatinga O que é 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 Aplausos Leandrinho Vem voltando a defesa do Ipatinga Leandrinho passou pelo primeiro Tenta passar agora pelo Augusto Recife No meio do caminho tentou o domínio O Camilo E o Ipatinga desce pela esquerda Sempre pela esquerda Agora pouco frisou O Mário Marra Bom toque Aperto cruzamento Visoto Acompanhou apenas Torcedor do Ipatinga Entusiasmadíssimo Márcio Gabriel Vicente Está com a bola Marília Vicente vai conduzindo Também por ali o Wellington Amorim Dois jogadores do Ipatinga na frente dele Gingou bonito o Wellington Amorim Só que o campo acabou Dois jogadores inclusive Marcos que já passaram pelo Atlético Um rival do Ipatinga Um rival do Ipatinga O Vicente esteve como lateral esquerdo do Atlético E o Wellington Amorim também Jogou no Atlético Só que em temporadas diferentes Esticou a perna O Vicente Mandou a bola outra vez para a lateral A gente vê o Gerson Magrão Onze minutos já passados O placar do Ipatingão Zero para o Ipatinga Zero para o Marília As duas equipes já criaram Algumas chances aí Algumas possibilidades de gol É bom jogo aqui no interior De Minas Gerais A disputa no meio campo Augusto Recife Ele é para frente Preferiu trabalhar mais atrás Com o Léo Oliveira Recife Beto Márcio Gabriel Bonito toque para o Beto Descendo pela direita O lateral Beto Apareceu mandando ali E para a lateral O Fábio Recife Temos o Augusto Recife Camisa 8 do Ipatinga E o Fábio Recife Zagueiro Número 4 do Marília Que não era zagueiro Se tornou zagueiro Por consequência Na verdade começou como volante Quando o Marília Vem jogando como zagueiro Essa jogada Marcos Do Beto Que sai da esquerda E vai para a direita Carregando a bola Esta é a grande vantagem Do esquema 3-5-2 Que o lateral O ala não fica fixo Ele se manda E confunde a marcação Do time adversário Falta para o Ipatinga Posição melhor que a de um escanteio Pode até bater para o gol Ajeitou a bola O Beto Ele quer canhoto O lateral esquerdo Apenas um jogador do Marília Na barreira Quatro jogadores do Ipatinga Dentro da área Se movimentando Bateu direto para o gol O Beto nas mãos Do goleiro Visoto Defendeu em dois tempos Ponto de demora Do Visoto Para repor A bola Já se recompôs A defesa do Ipatinga Evitando assim O contra-golpe do Marília Jean Caiu no meio campo Tenta a recuperação Conseguiu Gerson Léo Oliveira Jean Sem muitas opções Lá na frente o Jean Tem que tocar de lado E trabalhar com Léo Oliveira O Ipatinga aos poucos Vai tentando outro ataque Foi para o chão Alessandro Sofreu a falta A parada do jogo Aqui no Ipatingão Normalmente o ataque Do Ipatinga É composto do Alessandro E do outro Diego Do Diego Silva E o Diego Silva Estava se movimentando mais Do que o que se movimenta hoje O Diego Clementino O outro Diego Diego que foi do Cruzeiro O Diego precisa se movimentar Um pouco mais Até para servir Como opção Para o Alessandro Pedro Salino Deu certo A jogada para ele Leandre O toque forte Para o Gerson Magrão Estou ali se lamentando Leandro Salino Gerson Magrão Na bronca O que secessionou? Obrigado O que é o quello a farinha? E o Srtau Arminоз O que é o pesariro? O que é oalah? вони Marília Marcos no meio campo O Deda está com a bola dominada Já já informação do Josino Ribeiro O toque nas costas da defesa do empatia Bateu, defendeu, Fred Leandrinho De surpresa Bateu com a perna esquerda o Leandrinho Fred Caiu para defender e evitar o primeiro gol do jogo Josino Apenas sobre o comentário do Mário Marra Informando que o Diego Silva permanece com dores No tornozelo direito Por isso o departamento médico achou melhor poupá-lo E agora o Marília com uma jogada de bola conduzida Bola de quem vem de trás O Hernani de cabeça erguida Percebeu a penetração no meio da defesa Do Leandrinho Leandrinho é que bateu em cima do Fred Mas uma defesa Marcos com três zagueiros Não pode permitir isso O meio de campo tem que marcar mais, diminuir o espaço E ali não é a função do Leandrinho Seria mais pela direita A marcação do Augusto Recife Os comentários do Mário Marra Corre no sul-lateral O Beto Bola já em jogo Está aí o Diego Devolução para o lateral O Beto Ele tentou o drible Foi obstruído Parou na frente dele o Claudemir Marcou a falta O Wilson Souza de Mendoza O próprio Beto vai para a cobrança O Ipatinga Vai tentar mais uma jogada aérea O Ipatinga empurrado pela torcida Muito bom público aqui no estádio Ipatingão Que hoje completa 25 anos Ipatingão que tem capacidade para 25 mil pessoas É o terceiro maior estádio de Minas Gerais Aí o Beto Cruzamento para a área Tirou a defesa do Marinho Da sobra com o Gerson Magrão Bateu Gol 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 Gerson Magrão Para o Ipatinga Vibra o torcedor do Ipatinga Muita agitação nas arquibancadas De fora da área Aproveitando um rebote Gerson Magrão Canto direito do goleiro Visoto Na frente o Ipatinga 1 a 0 para cima do Marília Mário Marra Numa jogada de bola parada Com a qualidade do Beto Na batida de bola A zaga rebateu para o meio da área E aí o Gerson Magrão Deu toda a sorte que poderia ter Porque a bola caiu no pé esquerdo dele Ele teve espaço e bateu muito bem Acho até que o goleiro Visoto Teve a visão meio que encoberta Porque demorou a cair na bola O Marília Tenta marcar na sequência Ficou na marcação Vicente Contra golpe do Ipatinga Toque mais atrás Aí o Gerson Magrão Na esquerda Beto Tentou a jogada do Beto Conseguiu a recuperação da bola Na defesa do Marília Escorregando no lance O Diego Parar Beto Toque rápido para o Alessandro Que é mais um Ipatinga Diego Tenta armar para o chute Muito marcado o Diego Conseguiu se livrar por ali Márcio Gabriel Vicente Cerca Vicente Bernani O Ipatinga ainda briga pela bola Foi puxando Falta Falta o Leandro Salino E o Ipatinga Pressionando agora o Marília Pressionando a saída de bola Não dando espaço Nem recurso ao time do Marília Vem mais uma bola parada Sai o Beto da esquerda Para a direita E ele tem usado muito bem Essa perna esquerda Beto Já ajeitou a bola Novamente apenas um jogador Do Marília na barreira O Vicente A torcida do Ipatinga Pede mais um gol Cinco faltas cometidas Pelo Ipatinga Seis Faltas cometeram Os jogadores Do Marília Beto Bateu Houve desvio No trapeção Rebote Diego Pegou mal na bola Diego outra vez Dentro da área Do Marília Escanteio Para o Ipatinga Segunda cobrança De falta Da equipe do Ipatinga No jogo E duas bolas Na trave Vai passando por maus bogados O goleiro Visoto Pressão do Ipatinga Impressionante Houve o desvio Jogada ensaiada A bola foi na trave Na sobra O Diego demorou um pouquinho Para bater Bateu muito mal Bateu meio com a canela Mas tem outra bola Bola parada Para o Ipatinga Bola parada É com ele Beto Cruzamento para a área Na entrada Na pequena área Tentou Acabeçado O Léo A bola passou por ele A sobra da esquerda Diego Acabou desarmado O Alessandro Toca errado Do Alessandro Com a bola O Diego Tocou de lado Com o ataque Do Marília Pode tocar na direita Também tem opções Na esquerda O Camilo Apareceu a defesa Do Ipatinga Para evitar Chegada da equipe paulista Recomposição boa Agora Do sistema defensivo Do Ipatinga O White Faz agora Para resolver O Gian Cheio de disposição O Gian Oliveira O Ipatinga Também no ataque Vicente Hernani Aí trabalhando a bola No meio campo A equipe do Marília Tá fechadinho O Ipatinga Olha o Demir Leandro Salino Na marcação E o próprio Leandro Evitando o avanço Do Camilo Arremesso lateral Para o Marília A torcida Do Ipatinga Segue cantando Segue festejando Esse resultado Garante a equipe mineira Na Série A Do Campeonato Brasileiro Márcio Gabriel Diego Marcio Gabriel Passou Diego Tenta aí a jogada Individual Toque errado Do Diego No meio campo Presentão ali Para os jogadores Do Marília Leandrinho Já atacou Perigosamente O Leandrinho Já deu trabalho Para o goleiro Fred Diego Mário Marra Claro que é muito cedo Né Marcos Mas O jogo do Marília Não casa muito Com o jogo do Ipatinga Ipatinga é bem melhor Que o Marília Talvez uma mudança De esquema Passar para um 3-5-2 Para os laterais Se encontrarem O Ipatinga não ter Tanto espaço Mas do jeito que está O jogo está Para o Ipatinga Bola para Gerson Magrão Em profundidade Alessandro Dentro da área Gol 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 Do Ipatinga Alessandro Ele comemora Com o Gerson Magrão Que tocou para a área Fechava O Alessandro Aí ficou difícil Para o goleiro Visoto O Ipatinga Faz mais um Amplia Ipatinga 2 Marília 0 A gente acabava De dizer Marcos Que o jogo do Marília Não casava Com o jogo do Ipatinga Desse jeito O Marília Vai Vai sofrer No Ipatingão Porque um time É muito lento O time do Marília Vem lento pelo meio O Ipatinga Vem em alta velocidade Jogando pelas pontas Logo depois O segundo gol do Ipatinga Hernani Marília tenta se recompor 24 minutos Quase 25 do primeiro tempo Claudemir A bola sobra no meio campo Com o Hernani Recebeu de volta O camisa 7 do Marília Na esquerda Ele tem o Vicente Ele tem o toque curto Diego Bola recuada Fábio Recife Diego Vai passando por ali O Claudemir Sofreu a falta O Diego Falta para o Marília Série B Do Campeonato Brasileiro Vai para a cobrança da falta O Fábio Recife Tomou distância Ele e o Fábio Recife Vem chute forte Para a neta do Fred A torcida do Ipatinga Vai Fábio Recife É o Marília querendo Diminuir É o Marília querendo Fazer o primeiro gol dele No jogo Bateu firme Houve ainda Aquele toque no gramado Muito bem no lance O Fred Segurou firme O goleiro do Ipatinga Dentro do Salino Acabou atingido Camilo cometeu a falta 26 minutos Quase 27 Estou se lamentando ali No lance anterior O Alessandro Marcos Leandro Vai Joseno Lembrando que na Na campanha do ano passado Na Série B O Marília ficou na nona posição Com 50 pontos O Marília Equipe tradicional Do futebol paulista E agora a bola roubada Pelo Ipatinga Alessandro Servindo a Gerson Agrão Com o ataque do Ipatinga Para fora Tem um clarão ali no meio campo Que apenas os jogadores Do Marília trocam passes Hernani O toque mais a frente Camilo Vai conduzindo Léo com Amorim A bola sobra Para a defesa do Ipatinga Márcio Gabriel Quer velocidade No lance o Márcio Quem acompanha Por ali na marcação É o Deda Parou um pouquinho Márcio Gabriel Isso porque Está com poucas opções Ali na frente Praticamente Recomeça A jogada O Ipatinga Márcio Mas essa é até uma virtude Né Marcos É melhor recomeçar a jogada E ficar dando o chutão Para frente A bola do Ipatinga Ela é bem tocada O time do Ipatinga Hoje é um time mais maduro Que foi no início da competição Jerson Magrão Passou o Jean Recebeu Explorou bem ali As pernas do adversário Mandou para a lateral Montoya Falta que favorece O Ipatinga Foi puxado ali Pela camisa O Alessandro Para cartão não Olha ele foi puxado Foi na verdade Na gíria do futebol Uma caneta O lance da debaixo Das pernas O Wilson de Sousa Mendoza Vai usar esse critério Né Marcos Cruzamento praia Do Marília Cortou a defesa Agora disputa Pelo alto Alessandro Tirou de lá o Montoya Wellington Amorim Bom toque de calcanhar Vicente Tentou a devolução Para o Wellington Amorim Antecipação Do Gerson Magrão Alessandro Foi para o chão Alessandro De acordo com a arbitragem Lance normal Claudemir Leandrinho Aperta na direita Mais uma vez Com a bola O Ipatinga Augusto Recife Perto Vai passar O Leandro Salino Recebeu Com a bola dominada O camisa 7 Do Ipatinga Cruzamento pra área De cabeça Montoya Nas costas dele Vinha em velocidade O Alessandro Não vejo Solução Repito É muito cedo 30 minutos Apenas no primeiro tempo Mas se o Marília Não mudar o esquema O Alessandro Ficar na individual Com o Montoya O Ipatinga Vai ganhar o jogo Até com alguma facilidade Beto Ele joga a bola Dentro da área Do Marília Cruzamento um pouco forte Subiu Jean Cabeceou pra fora 31 minutos Jackson Magrão de cabeça Respondeu a defesa Do Marília Léo Oliveira Do Ilho Márcio Gabriel Recebeu o Augusto Recife Passou o Márcio Gabriel Ele tenta colocar a velocidade No lance Dentro da linha de fundo A bola vai saindo E escanteio Acabou descolando E escanteio Pro Ipatinga O Márcio Gabriel Vem jogada aérea Vem cruzamento Pra área do Marília Vai se dirigir Pra cobrança O lateral esquerdo Beto Independentemente Do lado É o Beto Que cobra os escanteios Sempre presente Nas cobranças de falta Jogador Polivalente Nesse sentido Beto Não é Mário Marra? Qualidade Na jogada De bola parada Bate muito bem Na bola O Beto Recebeu Cruzamento de primeira Pra área É muito fechado Um pouco alto O cruzamento Apenas acompanhou O goleiro Visoto O goleiro Visoto Olha o Alessandro E arrombando Mais uma bola O Alessandro Tá tudo bem Com ele Vai se levantando Ali Dentro da área Do Ipatinga Mancando um pouquinho Marcos Josino Ribeiro Das 17 partidas Que o Marilo disputou Como visitante Ele venceu 4 Empatou 5 E sofreu 8 derrotas Fez 21 gols E sofreu 27 Tá aí o Ituano Jogando longe Ou melhor O Marília Jogando longe Dos domínios Informou o repórter Josino Ribeiro Gerson Magrão Beto Caindo pro meio Agora o Beto Augusto Recife Acionado mais atrás Chutou de primeira Controla na frente O Leandro Salino Gerson Magrão Ameaçou o lançamento Pra frente O Jean Tá marcado Pelo Wellington Amorim Léo Oliveira Do Ilho Colocando pra trabalhar Na direita O Márcio Gabriel Ele encara a marcação Do Vicente Márcio Gabriel Conseguiu passar Acabou prensado Ali por dois jogadores Do Marília O Márcio Gabriel Falta Já batida Vai mostrando habilidade O Márcio Gabriel Léo Oliveira Augusto Recife Do Ilho O Ipatinga vai trocando passes Do Ilho pressionado Leandrinho em cima dele Será que o Do Ilho Vai recuar pro goleiro Fred? Agora parece que não dá mais Conseguiu girar Bater pra frente Se safou do Ilho Vicente Hernani Todo atraso Ipatinga Fechando os espaços E administrando o resultado Ipatinga Passando na direita O Camilo Lançamento pra ele Matou no peito Foi estilo Camilo Saiu o drible Camilo Foi pra cima Gerson Magrão A torcida aplaude Gerson 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 na jogada individual Gion Tocou pra frente Montoya Completou ali o Claudemir Dois jogadores Uma liga na bola Diego Ficou com ela Alessandro na marcação Último toque foi dele E arremesso lateral Recebeu o Hernani Dois a zero No placar do Ipatingão Lançamento pra área Apareceu o Gion Lançamento errado Seria pro Gerson Magrão Que aplaude a iniciativa do Gion E o Gerson Pola para o Marília Arbitragem corrigindo ali A posição do arremesso Hernani Marcos, esse momento é impressionante O Ipatinga tem 11 jogadores Praticamente atrás da linha da bola E ganhando de dois a zero Hernani Viu o Camilo Tocou pra ele Camilo tem a abertura Na direita do Claudemir Com a bola o Camisa 2 Do Marília Camilo Diego Leandro Salino no combate Conseguiu roubar Para o Ipatinga Ficou pedido a falta o Diego Arbitragem mandou seguir Leandro Salino Envoltando a defesa do Marília Fez o giro o Leandro Ainda com a bola Gion 37 minutos Do Ilho Dominou e já partiu ali Para o ataque Preferiu voltar Atrás do Ilho Recife Leandro Salino Jogadores do Marília No meio campo Marcando a distância Novo espaço Dos jogadores do Ipatinga No meio campo Nem cruzou E nem chutou Com intenção mesmo De fazer o gol O Jean É porque o Jean Não tem a mesma Qualidade No toque de bola Que tem o Beto Porque se o Beto Tivesse essa liberdade Essa bola Novamente Iria no segundo pau As costas Do zagueiro Montói Estava lá O Alessandro 21 gols Na competição 21 gols Um dos artilheiros Da Série B Do Campeonato Brasileiro Alessandro Que foi revelado Pelas categorias de base Do América Mineiro Que esse ano Nem disputou A Série C Do Campeonato Brasileiro A Série C Do Campeonato Brasileiro A Série C Do Campeonato Brasileiro A Série C O empatinho ataca Foi pro chão O Márcio Gabriel Falta marcada O Márcio Gabriel Ficou pedindo ali Um cartão amarelo Quase 40 minutos No placar do empatingão O empatinga 2 Marília 0 Com esse placar E com o placar Do jogo da portuguesa Contra o Curitiba O empatinga vai assumindo O segundo lugar Na competição Segunda posição Com essa configuração De resultados O empatinga vai dando um salto E sonha com o título Por que não A equipe do empatinga De tudo da Série B Quem está muito próximo Do título É o Curitiba Já na Série A Do ano que vem Dessa vez não deu certo ali O ataque do empatinga A troca de passes Do Gerson Magrão Com o Beto Vai pro tiro de Meto goleiro Visoto Marcos Josino Ribeiro Só lembrando que a última participação De times do interior De Minas Em campeonatos brasileiros Foi em 1985 Uberlândia e Vila Nova Uberlândia e Vila Nova Os dois inclusive Que já foram campeões Da segunda divisão E o ano passado O campeão também Da Série B Da segunda divisão Foi um outro mineiro Tivemos Na elite do futebol nacional Caldense Equipes mineiras no caso Caldense Uberaba Uberlândia E Vila Nova Equipes do interior de Minas O América Que é da capital É de Belo Horizonte Disputou em 2001 A Série A E acabou Caindo pra Série B Chega na marcação Gerson Magrão Ataco Marília Claudemir Diego Boa troca de passos Ali Da equipe do Marília O chute pra gol Sério fraquinho Bateu de longe O Camilo Pra defesa do goleiro Fred E o arremesso lateral Para o Ipatinga A Série B Camilo Montoia Na verdade O Fábio Recife Vou fazer justiça aqui Acabou pisando na bola O Fábio Recife Agora sim O Montoia Apoiando o ataque Recebeu Camisa 3 Montoia Olhou pra área Preferiu o toque Pra quem vem de trás No caso Elton Amorim Passou pelo primeiro Tenta achar o espaço Augusto Recife Pra tirar Toda vez que vem Vem pelo meio O Marília Tem a oportunidade De abrir o jogo E vai pelo meio E aí O Ipatinga É bem fechado Hernani Fábio Recife Um minuto de acréscimo Vamos até 46 Obrigado Josino Tirou a defesa do Ipatinga Com o Duílio Claudemir Desarmado Gerson Magrão Passou na esquerda O Beto Tem espaço Pra progredir Alessandro Recebeu Olhou pra trás Bateu em cima Do goleiro Bisotto Salva o Marília Bisotto Demorou um pouquinho O Alessandro Teve a oportunidade Até de driblar O goleiro Não teve pernas Pra esse E o Bisotto Saiu bem Mas novamente Pela esquerda Com o Beto Que inclusive Já foi jogador Do Atlético Paranaense Beto Esse furacão Hernani Recebeu de volta Estantes finais Da primeira etapa E Patinga e Marília Wellington Amorim No encalço dele O Leandro Salino Leandro Sofreu a falta do Leandrinho Ficou no chão Leandro E a reclamação Ali dos jogadores Do Marília Aquela comissão De frente Como se diz No futebol Vai sair Cartão amarelo Wilson Souza De Mendonça Mostrou Cartão amarelo Agora Para O Leandrinho A gente Revê o lance Cartão amarelo Para o Leandrinho E depois Para o Deda Primeiro Primeiro Para o Deda Depois Leandrinho Por reclamação É Ele foi pressionado Também O Amorim O Elton Amorim Chegou ali A ficar cercando Ele deu um empurrão No Elton Amorim Não tem tanta necessidade Não tem tanta necessidade não É Que nós colocamos em prática Que nós colocamos em prática Que nós falamos no vestiário Que foi apertar em cima Mudar espaço Tentar fazer um ou dois gols No primeiro tempo E fomos felizes Fizemos dois Agora é manter a pegada E no segundo tempo Tentar ampliar E a classificação Com certeza A classificação Obrigado Obrigado Marcos e Leandrinho Palavras do Gerson Magrão Já deixou o gol dele No primeiro tempo O Ipatinga vai vencendo O Marília por 2 a 0 A gente vê O torcedor do Ipatinga Nas arquibancadas Por enquanto Já comemorando O acesso A Série A Do Campeonato Brasileiro Vai conquistando Vaga na elite Do futebol brasileiro A equipe mineira Josino Convido aqui o Elton Amorim Resultado Que preocupa o Marília Ruim A gente Mesmo que estava com Chances remostas Para classificar Mas ainda tinha chance E a chance é ganhar Aqui E a gente está dando mole E o Ipatinga está vindo para cima E a gente está deixando Os caras fazerem os gols Obrigado Marcos e Leandrinho Daqui a pouco a gente volta As equipes De volta ao gramado E é para lá Que a gente vai com o repórter Josino Ribeiro Pois é Marcos Ouvindo aqui mais uma vez O atacante Alessandro Que no finalzinho Teve a chance de marcar Mais um O que aconteceu Alessandro? Acho que ali Quando eu dei o último passo Para finalizar O goleiro Saiu rápido do gol Fiquei um pouco ali Sem ação ali Acabei estando em cima dele Mas voltar para o segundo tempo Tentar fazer mais Obrigado Marcos Alessandro Alessandro Autor de um dos gols Deve pintar o jogo Fabiano Gadelha Na equipe do Marília E o empatinga também Vai mexendo Não é isso Josino? Entra o Tales Para a saída de Diego Diego Vai deixar O jogo Diego Vai entrar o Tales Mário Marra Não precisa tanto do resultado Já tem o resultado Tem um outro homem De meio de campo Que é o Tales Mas que vem bem de trás E já no Marília O Fabiano Gadelha O jogador mais experiente Que tem uma boa batida De fora da área Acho que o Marília Precisaria mudar o esquema Precisaria talvez Lançar a mão do Bruno Ribeiro Que está no banco Que é um jogador Que joga muito Nos lados do campo Recomeça o jogo No empatingão Empatinga e Marília Por enquanto Quem vai levando a melhor É a equipe mineira 2 a 0 Para cima do time paulista Ô Josino E o Fabiano Gadelha Entrou no lugar de quem mesmo? Montoya Montoya Um zagueiro a menos No esquema do Marília Mário Marra É o Guilherme Guilherme que é atacante Sempre foi atacante Mandando o time todo Para o ataque O Hernani na verdade O Hernani Que começou como centroavante Se tornou com o tempo Um meia atacante Nesse jogo começou Como volante E vai fazer as vezes Até de um zagueiro Ou seja Desceu né Saiu lá da frente E está indo para trás O árbitro Wilson Souza De Mendoza Pegou uma falta A favor do empatinga Já batida Augusto Recife O toque curto Conseguiu Dribble Entrou Cheio de disposição O Tales Recuperação do Marília A bola do Elton Amorim Leandrinho Por baixo ouve o corte Márcio Gabriel A bola do Recife Camilo Hernani Mário Marra E é essa a função dele Fica à frente da zaga Virando o jogo Tentando dar alguma qualidade Se ele tem qualidade Se ele tem qualidade no toque Marcos Ele não tem velocidade E a velocidade Seria uma boa opção Para o Marília É o Marília Procurando aí Pelo menos um empate Enquanto isso O empatinga Desce e com perigo Olha o toque Para o Alessandro Concluiu Pro gol Gerson Magrão Para o empatinga Comemoração Olha a torcida Do empatinga Alessandro Cabeceou Para trás E ele Gerson Magrão Canto esquerdo Do goleiro Visoto E patinga Três Marília Zero Mário Marra Outra bola Pela esquerda Cruzamento Saiu na cabeça Do Alessandro Que não foi Fominha Não foi egoísta Ajeitou Para o Gerson Magrão Com toda Liberdade do mundo O Gerson Magrão Fez o terceiro gol Do empatinga O sétimo dele Com a camisa do Tigre Bom Guilherme Hoje técnico Interinta Substituindo O Jorge Raulí Suspesso Por 30 dias Pelo STJD O Marília E o Marília Atacando O Ellington Amorim Pode ser um bom momento Para a equipe paulista Fabiano Gadelha Brigando na entrada Da área Tenta achar um espaço Muita gente de branco Conseguiu recuperar A posse de bola O empatinga Talis Márcio Gabriel Colocou na frente Olhou para a área Cruzamento Alessandro Bola longa Gerson Magrão Adiantou E a torcida Do empatinga Aplaude O Guilherme A beira do gramado Essa tentativa Do Marília Logo no início Do jogo Colocar mais poderio Ofensivo Na equipe Está caindo por terra Esse Essa intenção Do Marília Já que o empatinga Conseguiu o terceiro gol Logo no início Da segunda etapa Mário Marra Aí Marcos Tudo que o Guilherme Conversou No intervalo Foi por água abaixo Todo o esquema Toda a teoria Com um minuto de jogo Foi desmontado Porque o time do empatinga Chegou novamente Em velocidade E fez o terceiro gol O empatinga Joga desse jeito Atraindo o Marília Que erra passes Proporciona o contra-ataque E aí entra em campo A velocidade E tem sido impecável Hoje O ataque do empatinga 3 a 0 Aí vencendo O empatinga Vai conquistando Três pontos Dois Eram suficientes Aí pra equipe Conseguir a vaga Na Série A Do Campeonato Brasileiro Com três pontos A festa para o torcedor Completíssima Aqui no Vale do Açú Cruzamento Boa chegada Do Marília Bateu Gol Diego Para o Marília Diminui no empatingão A equipe paulista Diego Teve tranquilidade Pra surpreender o goleiro Fred Pegou bem na bola O Caliza 10 Do Marília Chuva de gols Em Minas Gerais Ipatinga 3 Marília 1 Mário Marra Foi a única vez Que o Marília Foi pelos lados do campo Com o Vicente O lateral Também da esquerda O Diego Teve oportunidade Dominou Bateu muito bem Teve espaço Pra bater E conseguiu Ipatinga Tenta mais um ataque Beto Na jogada individual Tocou de lado Tentou devolução Lembra o Salino Ficou com ela O goleiro Visoto Marcos Josino E depois do gol O técnico Emerson Ávila colocou Todos os jogadores Do banco No aquecimento Vai trocando passes Na intermediária Marília Hernani Claudemir Recebeu Wellington Amorim Também participando Desse ataque Do Marília Recebeu na frente Sofreu a falta Wellington Amorim Querendo se reencontrar Na partida O Marília É bom jogo Mário Esquenta E no primeiro tempo O Fábio Recife Já bateu muito bem Uma falta Ele tem Perna direita Muito forte Bate muito bem na bola Tem outra falta Perigosa Porque essa bola Quica na frente Do goleiro E fica muito complicado Do goleiro Fred Falta para o Marília Tomou muita distância O Fábio Recife Mais próximo da bola O Claudemir Autoriza Autoriza o árbitro Wilson Souza De Mendonça Claudemir O Fábio Recife O Fábio Recife Reencorrendo O Fábio Perna direita Encheu o pé Ficou na marcação A volta com o Diego Pressão do Marília Pode diminuir o placar O time do interior de São Paulo E o Ipatinga Vai tentando sair A saída de bola Marcadíssima Pelos jogadores do Marília Sem pressa Nenhuma Para o arremesso Para a reposição Márcio Gabriel A gente viu A expressão do Wilson Souza De Mendonça Acompanhando ali em cima De olho realmente Deu a entender Que se precisar Vai colocar nos acréscimos Sem nenhum problema Gerson Magrão Tocou de lado Beto Pediu na frente ali O Gerson Magrão Recebeu A bola foi mais para o Hernani Sai jogando o Marília Valdemir De primeira Diego Autor do gol Do Marília Hernani Conseguiu ali Se livrar Parcialmente Do Tales Wellington Amorim Vicente Recebeu A gente ouviu ao fundo A voz do Guilherme Gritando bastante Chama o Vicente E vai embora Ou seja Toca para o Vicente E se manda para receber Conseguiu evitar A saída da bola O Camilo Olhou para a área Vai conduzindo O camisão Oito do Marília O Elitor Morim Com maior posse de bola No momento O time de São Paulo Diego Se entusiasmou com o gol Hernani E o Guilherme Gritando bastante A beira do gramado Antecipação da defesa Do Ipatinga Conseguiu recuperar Na sequência O Marília Foi para o chão Camilo Falta marcada Falta do Augusto Recife Tem pressa o Marília Tem cruzamento Para a área Do Ipatinga Vamos ver quem sobe Cortou o Leandro Salino Márcio Gabriel Alessandro Chegou tirando a defesa Do Marília Estava esperto ali no lance Em cima O Fábio Recife Alessandro Quase 10 minutos Segundo tempo No placar Ipatinga 3 Marília 1 Gerson Magrão Bateu na trave E ela foi para fora Gerson Magrão Quase o quarto Gol do Ipatinga Vamos conferir Aplausos Aplausos Tem uma falta a favor, o Marília Camilo já ajeitou a bola, mas gesticulando ali o árbitro Wilson Souza de Mendonça O goleiro Fred pediu apenas um jogador na barreira É o Augusto Recife Tem levantamento para a área Tirou o Léo Oliveira Vamos brigar pela bola O Fabiano Gadelha Conseguiu ficar com ela o Leandro Salino Rápido, rápido, rápido o Leandro Salino Acabou se desequilibrando, pediu a falta Não marcou a arbitragem Mesmo assim o empatinga ainda com a bola Augusto Recife O toque para o Tales O ataque do empatinga é perigoso, já invadiu a área do adversário Levantou um pouco forte A reposição goleiro Visoto Bola no meio campo, no peito do Tales Ia passando o Márcio Gabriel Agora sim, recebeu Antes dele Vicente Boa roubada de bola do lateral do Marília A bola correu demais para o Hélito Amorim Gian Augusto Recife Procurou o espaço, bateu para frente Respondeu a defesa do Marília Fabiano Recife Tocou para o Hernani Fabiano Gadelha Recebeu de volta Entrou no segundo tempo O camisa 17 do Marília Está aí o Fabiano Dentro do drible Conseguiu Olhou para a área Parou no lance Vai prendendo a bola o Fabiano Hernani De primeira o toque para o Claudemir Troca passes No ataque o Marília Procura o segundo gol Estava perdendo por 3 a 0 a equipe paulista Conseguiu diminuir com o Diego Hernani Diego E o Ipatinga se fecha Vai se segurando No combate Augusto Recife Fabiano Gadelha conseguiu o toque Leandrinho Vicente Que posse de bola do Marília E a falta marcada Marília No ataque Tem jogador do Ipatinga Caído vai se levantando E o cartão amarelo E o cartão amarelo Demora Léo Oliveira Léo Oliveira Cartão amarelo para ele O primeiro do empatinho No jogo Deixou o gol Fred Vai para a cobrança Da falta Fábio Marra É aquela história Não tinha tanta necessidade 15 minutos O jogo 3 a 1 Léo Oliveira Foi Saiu Ia bater Desistiu de bater E o Wilson Sousa de Mendonça A gente conhece Não pode ficar brincando muito O Wilson realmente mostra o cartão A entrada do Tales Marcos Ele que não é um homem de ataque O Diego Era sim Um homem de velocidade Mas o Tales Vem de trás E ele vem com a bola dominada Ele se torna um companheiro Do Gerson Magrão Pode ver os dois Já trocaram passes Até a bola Foi com muito perigo É uma opção Com um pouco mais de qualidade Menos velocidade Porque o Diego Representava esta velocidade O Tales Vem com a bola dominada Com a qualidade Marcos Josino Ribeiro Só lembrando que no primeiro tempo O Gerson Magrão Do Ipatinga Também levou o cartão amarelo Gerson Magrão Do Ipatinga Valeu Josino É verdade Um minuto de jogo É bem no início da partida Dois cartões amarelos Portanto Já recebeu a equipe Do Ipatinga Gerson Magrão No primeiro tempo E o Léo Oliveira Agora pouco Fabiano Gadelha Como distância O Fábio Recife Vai para a cobrança Um chute forte À direita Do goleiro Fred Diego Conseguiu o toque Para o Wellington Amorim Muito marcado o Wellington Augusto Recife Conseguiu roubar Márcio Gabriel Passou e recebeu Pedindo bola na esquerda O Gerson Magrão Vai conduzindo o Márcio Gabriel Deda na marcação Márcio Gabriel Cometeu a falta Ele forçou Forçou a passagem Para cima do Deda Que no momento Se torna um outro zagueiro Fica ele e o Fábio Recife E o Hernani À frente da zaga Agora se o Márcio Gabriel Se ele tocasse rapidamente Se ele invertesse Para a esquerda Estava sozinho O Gerson Magrão Cruzamento do Vicente Sem direção Vai para o tiro de meta O goleiro Fred E o Guilherme Falando bastante Gritando muito A beira do gramado Guilherme hoje No lugar do técnico Jorge Rauli Suspenso por 30 dias Pelo STJD No Superior Tribunal De Justiça Desportiva A torcida do Ipatinga Vai comemorando A torcida do Ipatinga Vai conferindo O acesso Do Tigre Do Vale do Aço A Série A Do Campeonato Brasileiro Esse resultado Esses três pontos Olha Tudo que essa torcida Quer neste dia Quer nesta terça-feira Torcida que hoje Prestigia E muito Porque o estado Está bem cheio Não é Marcos? Torcida inclusive Reforçada por cruzerenses Atleticanos E vários outros Torcedores E outros clubes Aqui de Minas Gerais Muita gente querendo ver Três times de Minas Na Série A Do Campeonato Brasileiro Ipatinga vai conseguindo Esse feito Marília Ainda corre O Marília ainda busca Pelo menos adiar Essa festa Por enquanto não está conseguindo Está perdendo por três a um A Série A Do Campeonato Brasileiro A Série A Do Campeonato Brasileiro A Série A Do Campeonato Brasileiro Está vendo o Gadelha Autorizada a cobrança Da falta do Marília Perna direita Bateu Fechado Acompanhou o Fred A bola bateu na rede Só que pelo lado de fora Josino Ribeiro Vem substituição na equipe Do Marília Não é isso? Exatamente Entra o Wellington Silva Para a saída de Diego Wellington Silva Correu muito o Wellington Silva Olha o Patinga Correndo agora Em busca do quarto gol O toque Tentou bater O Alessandro Ficou na marcação Tirou de lá o Vicente Então o Wellington Amorim Vai sair para a entrada Do Wellington Silva Saiu o Diego Exatamente Vai ser o Diego E não o Wellington Amorim Vai sair o Camisa 10 Autor do gol Do Marília no jogo Conseguiu o drible Thales Bateu Para fora Tiro de meta Esse é o rolo de primeira Para o nosso comentarista Mário Marra Diego Por O Wellington Silva Troca um homem de meio de campo Foi o autor do gol Mas é um homem de meio de campo O Diego Começou no Internacional Vai colocar um outro homem De ataque O Wellington Silva Que inclusive É mais alto Tem uma presença maior De área Aí para o desespero O time dirigido Pelo Guilherme Que está muito agitado Muito animado Será que Apesar do resultado O Guilherme vai Vai encarar a carreira Guilherme Mostrando que tem disposição Conseguiu roubar a bola A equipe do Marília Fabiano Gadelha Tocou de lado Camilo Gadelha Tenta passar pelo Thales Recuperação do Ipatinga Gerson Magrão Em velocidade Na esquerda O Beto Preferiu o toque Recebeu o Thales Bateu O Visoto Um gol Com o quarto gol Do Ipatinga Tava no lance O Thales Mais uma vez O Visoto Salvando o Marília É mas nessa daí Eu acho que o Thales Poderia ter um pouco Mais de calma Ele teve oportunidade Tentou bater cruzado Embaixo do goleiro O bola até pegou Nas pernas do Visoto Poderia ter pensado Um pouco mais A jogada Viu Marcos Gerson Magrão Levantou a cabeça E virou o jogo Na esquerda Para o Beto Já dentro Da arema adversário Parada esperta Do Beto Tocou errado Claudemir Eficiente Ali o Claudemir Tenta sair jogando O lateral do Marília Hernani Fabiano Gadelha O toque de primeira Para o Claudemir Olhou para frente O Claudemir Camilo Hernani Vicente 23 minutos Segundo tempo Estádio Ipatingão Cheio E a equipe Retribuindo Dentro de campo Ipatinga Vai vencendo Valdemir Vai trocando Passes O Marília O chute De longe Fred Camilo Resolveu Arriscar Já saiu jogando Ali o Fred O chute Do Camilo Saiu fraco Fred Sem maiores problemas Conseguiu cair Para fazer a defesa Duílio Márcio Gabriel Já já Mais uma alteração Na equipe do Marília O toque de primeira Do Alessandro Ficou na marcação Antecipação Alessandro No meio do caminho Acabou interceptando A bola E o toque Que toque Para o Gerson Magrão Mais uma vez Trabalhando a defesa Do Marília Deixou a grande área E o goleiro Visou Teve coragem Marcos Oi Josino Vai sair o Claudemir Para a entrada De Leandro Camilo Leandro Camilo Já já Na equipe do Marília Terceira e última Substituição do time Paulista Olha o empatinga Com o Leandro Salino Daviano Gadelha Acabou puxando Usou o braço Para deslocar E mandar para o chão O Leandro Salino Tem a falta a favor Aplausos 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 Deu para fora Alessandro A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Segundo tempo E Patinga chegou a abrir Três gols e vantagem Sobre o adversário Sofreu dois no segundo tempo Como o Mário Marra mesmo disse A partida ganhou Mais emoção Essa reação do Marília E vai trocando passes Vicente mais atrás Leandro Camilo Tocou de lado Recebeu na esquerda O Vicente Indócio a vida do gramado Guilherme Vestipulando e gritando bastante Vicente Leandrinho já passou Dois jogadores do Patinho em cima Conseguiu a roubada de bola Tales Mota! 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 Léo Oliveira Para tranquilizar Tocou mais atrás Para o Márcio Gabriel Sem muita opção Para o toque ali O Márcio Gabriel Muito em função Do treinador Guilherme Que agora Manda o time dele O Marília Diminuir totalmente O espaço E Patinho não tem Mais saída de bola O Marília começa O Marília começa a pressionar muito A saída do empatinga Que se mostra o time No momento Até meio Ansioso Preocupado Praticamente todo atraso do empatinga O cara com o Alessandro Se mandou Vai cantando a torcida do empatinga Leandro Camilo Camilo agora Vicente recebeu Leandro saiu no marca Procura o terceiro gol Marília Cresce no jogo O time do interior paulista Fabiano Gabelha Na frente dele O Gerson Magrão O empatinga Trabalha na marcação O empatinga Procura diminuir os espaços Fabiano Gabelha Tenta Clarear pro chute Léo Oliveira Roubada de bola Do Marília A pressão é do Marília Falta Falta Para o Marília Aos poucos vai chegando Vai encarando o empatinga Vai mostrando Bastante personalidade A equipe do Marília Vai conseguindo Uma grande recuperação No jogo Ar apreensivo Do técnico do empatinga O Emerson Ávila Tá vendo o Gabelha Correu pra bola Encheu o pé Rasteiro pra fora Rasteiro pra bola Rasteiro pra bola Rasteiro para o Peaclique E causa Tratada Lela E oatmeal Marcos, Josino e a torcida do empatinho pedindo Marinho Donizete. Marinho Donizete sempre entra na etapa final. Marinho Donizete, opção muito utilizada pelo técnico Emerson Ávila. O empatinho agora se solta, mas o ataque é sendo muito pressionado pelo Marilha, Marumarra. Começa a tentar sair um pouco mais do empatinho. É um time que usa muito bem essa bola aérea, essa bola parada. Tem zagueiros altos, o Jean já foi para a área, o do Willio. Mas a verdade é que a opção do Marinho Donizete até parece estranho, né? Um lateral, que ele é um lateral pela esquerda, mas é um jogador muito ofensivo. O escanteio a favor do empatinga, Beto na cobrança. Levantou, dentro da pequena área. Tirou o goleiro Visoto, a bola voltou para o Beto. Novo cruzamento para a área, Visoto agora segurou firme. Tem pressa o goleiro do Marilha. Gabiano Gadelha lá na frente. De cabeça, Leandro Sarino. Thales, pedindo na direita o Gerson Magrão. Thales na jogada individual, conseguiu tocar para o Alessandro. Tabela esperta do empatinga. Já se dirigiu para a área, o Alessandro. Lá dentro também o Beto. Thales, vai prendendo. Conseguiu o toque. Entre a defesa do Marilha. Boa jogada do empatinga. Tirou o Deda. Se safa o Marilha. A gente perdeu o aspecto. Habilidoso, Beto. E não conseguiu tocar de letra, de calcanhar ali. O Alessandro, a bola acabou batendo na perna que estava parada para fazer o movimento. Recebeu o lateral. Chapéuzinho e tudo ali do Deda, hein? Bonita jogada do jogador do Marilha. Fabiano Camilha. No ataque ao Marilha. Falta marcada. Em cima, Wilson Souza de Mendonça. Falta para o Marilha. O Deda passou com sua cabeça. Pressionando o empatinga ao Marilha. Jogo de muitos gols. Aqui no empatinga, o que hoje completa 25 anos. 25 anos em grandíssimo, grandiosíssimo estilo. Marca a presença da torcida do empatinga. Torcida que está na expectativa de ver o time se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro. Fabiano Gadelha. Bateu. Olha só. Tira a defesa do empatinga. E o Léo Oliveira. Leveu a mão ao estômago. Está tudo certo com o zagueiro do empatinga. É o escanteio a favor do Marilha. Leandro. Está aí o cruzamento. Na segunda trave. Tiro de meta. 38 minutos aqui no empatingão. Lance perigoso aí a favor do Marilha. Mário Marra. Detalhe aqui agora, 38 minutos. Um gol apenas de diferença. Todo o drama começa a passar para a cabeça dos torcedores do empatinga. Será que está na hora de mexer um pouquinho até para esfriar o jogo? Só fez uma modificação o Emerson Ávila. Acho que poderia tentar uma outra modificação para dar uma parada no jogo. Lá pelos 42, normalmente é que os treinadores pensam nisso. Mas a verdade é que do jeito que anda o jogo, o Marilha tem dominado. Tem conseguido bater mais a gol. E o jogo se tornou perigoso. Bola na frente no ataque. Com o perigo Marilha. Jean. Arremesso lateral para o Marilha. Vicente com muita pressa. Bola em jogo. Mais atrás do Anitta Morintinha. O Fabiano Gadelha ficou reclamando. Agora a falta a favor do Ipatinga. O Fabiano Gadelha ficou reclamando. Augusto Recife. Subiu o Alessandro. Conseguiu a roubada de bola à defesa do Marilha. Hernani. Wellington Amorim. Tentou ali interceptar a bola no meio do caminho. O Gerson Magrão não conseguiu. Wellington Silva. Já já o Ipatinga vai mexer. Conseguiu a jogada. O toque por baixo. Daqui a pouco, portanto, vai promover mais uma alteração no jogo técnico. Emerson Ávila. Wellington Amorim. Entra Henrique para a saída de Gerson Magrão. Gerson Magrão. Vai deixar o jogo para a entrada do Henrique. Contra golpe do Ipatinga. Desequilibrou-se no lance. Leandro Salino. Mário Marra vai querer segurar ainda mais o técnico Emerson Ávila. Não é isso? Vai, a opção é de se defender. Tira um homem que já estava muito cansado, Gerson Magrão. Aí o chute de longe para fora. Mas que fez dois gols. Um homem de velocidade na ligação, no meio, um ataque. Faz a opção pelo Henrique, que é zagueiro, volante. Na verdade, o Ipatinga, desse jeito que tem no jogo, tem Duílio zagueiro, Léo Oliveira zagueiro, Jean zagueiro e vai entrar o Henrique, que pode ser zagueiro, ou seja, quatro zagueiros ou um volante. Muito aplaudido o Gerson Magrão. Fez dois gols no jogo. Deu o passe para que o Alessandro fizesse o dele. Ele retribui também a cena para o torcedor presente ao estádio Ipatinga. Então, o técnico Emerson Ávila vai querer segurar o Marília nesses últimos minutos do jogo. Fernane. Camilo. Se fecha o Ipatinga. Nesse momento, com mais jogadores de defesa. Fernane. Agora chega na esquerda para o Fabiano Gadelha. Augusto Recife na frente dele. Em velocidade pela esquerda, Fabiano Gadelha. Foi para o chão. Falta marcada. Márcio Gabriel por baixo. Para derrubar o Fabiano Gadelha. Posição melhor que a de um escanteio. Pressão do Marília. 42 minutos. O Marília aposta muito nesse final de jogo. O cartão amarelo para o Márcio Gabriel. E está fora da próxima partida. O Fabiano Gadelha enfrenta, portanto, o São Caetano no próximo sábado aqui mesmo no Ipatingão, Mário. Para ficar para nós, o Márcio Gabriel não precisava ter feito a falta. Porque o Fabiano Gadelha vinha em alta velocidade e o Augusto Recife já fazia cobertura. Ele poderia até sair com bola e tudo. E o Márcio Gabriel poderia apenas cercar. Mas fez a falta. Lance perigoso a favor do Marília. Fabiano Gadelha. Gestículo. Armou alguma coisa ali. Com os homens de ataque do Marília. Partiu o cruzamento. Tirou a defesa do Ipatinga. Volta. Vamos ver com quem fica com o próprio Fabiano. Já mandou a bola em direção à área. Pressão do Marília. Procura um empate. Heróico, se assim a gente pode dizer, aqui no Ipatingão. Estava perdendo por 3 a 0 o Marília. Segundo tempo de reação do time paulista. Cruzamento nas costas da defesa. Se esticou todo, todo o Wellington Silva. Ficou com a bola o Fred. E a posição irregular do ataque do Marília. Já já mais uma substituição. Já já Marinho e Donizete. Isso, no time do Ipatinga. Marinho e Donizete. A torcida já pedia por ele. Vamos ver no lugar de quem vai entrar o Marinho e Donizete. E o banco de reservas agora do Ipatinga. Começa a cenar para os torcedores. A torcida responde. Vamos até 47 minutos. Começa a fazer a festa o torcedor do Ipatinga. E o Ávila, na verdade, mudou um pouquinho. Vai entrar o Hugo para a saída do Márcio Gabriel. Mudou de ideia o técnico Emerson Ávila. Hugo vai entrar no lugar do lateral Márcio Gabriel. E a preocupação do Emerson Ávila, que não quer agora o Alessandro, que deixou o pé ali e atingiu o Fabiano Gadelha. A gente vê a bronca agora do Wilson Souza de Mendonça. Pedindo ali os festejos dos jogadores que estão no banco de reservas do Ipatinga. Cá para nós, ele se preocupou mais com os festejos, que com a tentativa do Alessandro de dar um chute no adversário. E acertou o Fabiano Gadelha. E acertou o Fabiano Gadelha. Deu muita sorte o Alessandro agora. Marcos. O Hugo em campo. Josino. E o árbitro Wilson Souza de Mendonça chamou a atenção do técnico Emerson Ávila. E a Emerson, inclusive, de expulsá-lo. A torcida do Ipatinga começa a cantar. Aliás, é o faz antes mesmo de a bola rolar aqui no Ipatingão. O torcedor do Ipatinga que vai vendo essa jovem equipe, nove anos de existência apenas, chegar à elite do futebol nacional. O Ipatinga, que em 2005 foi campeão mineiro, sobre o Cruzeiro, inclusive. É o Ipatinga buscando a vaga dele na Série A do Brasileirão. Na Série A do Campeonato Brasileiro. A bola roubada pelo Marília. O toque chegou tirando o Léo Oliveira. Josino. Dois minutos de acréscimo. O torcedor do Ipatinga, iluminando o estádio. E termina! Fim de jogo no Ipatingão! Está na Série A do Campeonato Brasileiro! O Ipatinga! 3 a 2 pra cima do Marília! Muita festa! E vamos ao gramado! É com você, Josino Ribeiro! Está bem todo mundo do lado, vamos tentar ouvir alguém aqui. Alessandro, dá uma palavrinha aqui, Alessandro. Alessandro, Alessandro. Alessandro, Vitória. Vou falar um pouquinho com o Alessandro aqui. Vitória merecida, Alessandro. É, eu acho que o time batalhou. Tomamos esse sufoco. A Série B é assim mesmo. E acho que, como eu falei no jogo, eu fiz o jogo. Mas todo mundo está de parabéns. A vitória foi... Bem que eu fiz esse trabalho. Obrigado, Marcos Leandro. O Ipatinga conseguiu o objetivo. Ipatingão iluminado! A festa dos jogadores e também da torcida do Ipatinga. Ipatinga 3, Marília 2. Música